Roger, uma coisa que eu tenho pensado, porque por exemplo, isso aí mudou cara, e mudou porque hoje você vai lá, você tem lá esses aplicativos né, você tem o aplicativo hoje em dia, e as gravadoras hoje elas ganham muito dinheiro com o catálogo, então por exemplo, você vai lá, tem tudo, tem tudo do Outragem, e você acessa o Outragem como você acessa o funk da discografia toda. Da discografia, porque é tudo a mesma coisa né, é tudo a mesma coisa, então eu acho que isso, os caras tem que estar preocupados em ter um repertório importante, pra ficar aqui pra sempre, como você tá há 40 anos, como o Beatles tá há 50, como o Titãs continua aí, você continua consumindo. Spotify de, Spotify de artista, ele manda, nós temos uma média de 400 mil ouvintes por mês, no Spotify, quer dizer, sem lançar nada ainda. 400 mil. Roger, eu ia te perguntar disso, assim, o mercado musical mudou muito, assim. Você tá com o lance Michael Jackson aí, no... Do que, do... Não, não é bicho, eu enfiei a faca. Não é bicho, eu enfiei a faca. Você sabe que eu lembrei do Bolsonaro, que eu tava cortando um... Não, eu tava cortando um pão, e entrou a faca aqui, mas doeu, eu falei, imagina o Bolsonaro. Na barriga né, isso foi no dedinho. Ia pôr leite moça no... Não, eu tava cortando. Era o leite moça do Bolsonaro. É, mas sangrando a moça, eu tava naqueles dias. Vai lá, Xabi. É, eu ia te perguntar sobre o mercado musical. Eu toco piano armador muitos anos, e eu sempre vou ver as lojas de música, e estão cada vez com mais dificuldades. O que me leva a crer que tem menos gente estudando música, desde as escolas com menos ensino musical, até o professor, que a maioria dos músicos, mesmo, vivem dando aula, assim, que não conseguem a fama. O que que você acha que levou a isso, assim? É um problema brasileiro, você acha que foi essa, essa, a definição de cultura no Brasil foi pra outro lado? Porque, assim, acaba tendo um efeito aí de longo prazo, que talvez em determinado momento fique irreversível. É, eu estudo música, estudei música desde pequeno, com violão popular, mais tarde na época da faculdade eu fiz um curso de composição e regência lá na Fundação das Artes São Caetano, fiz diversos conservatórios e tal. Isso é, muito antigamente, na época dos meus avós, sei lá, a pessoa se quisesse ouvir música tinha que saber, tocar piano ou conhecer alguém que souberto e tal, né? E hoje em dia o pessoal não sabe reconhecer a diferença de um trombone para um piano. Entendeu? Porque teve eletrônica, teve bateria eletrônica, depois começou essa facilidade de loops e tal. DJs, né? É, DJ. Então, os caras fazem hoje em dia, não tem instrumento realmente nas músicas. Você ouve uma série de barulhos quase e as pessoas não valorizam, assim, eu vi esse Lollapalooza, por exemplo, um monte de gente dançando. Você não vai lá ver o cara, nossa, olha que habilidade, olha como ele toca a guitarra, né? Nossa, que, pô, metaleira boa. Não tem. Não tem músico. É o conceito que mudou, né? Hã? É o conceito. O conceito mudou, por exemplo... Provavelmente vai acabar. Por exemplo, quando você vai hoje em dia, mas a música não vai acabar. Não, não vai acabar. A música é uma profissão. Música. Não, não. Música. Música. 97% da população ouve música. Consome música. 97% da população mundial consome música. Música é um negócio... Agora, tem pouca gente que faça música. É. Eu digo faça música no sentido antigo de tocar um instrumento. Então, mas se você pensar, se você pensar hoje essas baladas, eu vou por causa do MDMA. Uhul! Só pra dar um postado. Já tá explicado. Pra abraçar o DJ. Por que eu vou louquinho? Hoje em dia, quando você vai, porque o cara fez o quê? Fez o quê? Porque, mesmo esse Coldplay, também é a mesma pega. Ele faz o negócio que você entra, é um ambiente... É uma experiência, cara. Antigamente, quando você ia ver o traje, você ficava no palco, olhando o cara. É um instrumento. Fala, porra, esse cara é bom. É muita distração hoje, cara. Hoje em dia, ele distrai. Na minha época, ainda você ia ver sentado. Sim. Né? Sentado, vendo os carotos. Então, mas mudou... Mudou. Mudou o jeito. Agora o cara quer cantar, ele quer bater palma, ele quer fazer a dança. Sim, sim. E muita gente vai pra mostrar que foi. Exato. A banda é um complemento. Exatamente. E assim, ele tá vendo o show e tá com o celular. Quer dizer, a pessoa, ela não para pra assistir o show. Não tá nem aí pro show. Ela fica gravando pra mostrar pro outro como é essa visão. É que você vê o The Noite ou o que era o Faustão, ou esses programas, você vê os músicos, tocam qualquer coisa, em qualquer tom e segue. Claro, a base dele é o rock, mas acompanha qualquer um. Então, os músicos hoje não tem como fazer isso porque não tem a base. Isso vai acabar se perdendo. Porque não é tão fácil tocar. Não, mas tem bons. Tem bons. A música é bem feita. O problema é a... A renovação. É a renovação e justamente essa base de conservatórios. É que eu conheço bem o mercado. Conservatórios quebrando, loja de instrumentos quebrando, fabricantes quebrando, os caras que produzem pianos também não estão mais fazendo, porque agora é tudo no computador. Como que você vai acompanhar o cara? Tudo começa a ficar mais artificial e a música vai indo pra uma mediocridade maior. É verdade. Não sei se é mediocridade. Talvez MC Pipoquinha não é. Ah, MC Pipoquinha não. Ele adora. Eu gosto da Pipoquinha. O Rod já sabe todas. A Pipoquinha, cara. A Pipoquinha roda à frente. A Pipoquinha é o nosso futuro. Tá feia. Ela foi pra um nível... Ela foi pra um nível... Ela foi pra um nível hard, hard, hard core. Não, você pode... Não dá aquilo lá. Você pode gostar do que você é. Só fazer o break. Só fazer o break. Juliette, sucesso. Break rapidinho. Juliette é ruim. Break rapidinho. Break rapidinho. A gente volta já já. É o break do original. Olha, os shows. Bertioga, dia 8, que é agora, né? Sim. Bertioga é agora. Sábado. E Curitiba. Atenção, Curitiba. Semana que vem, dia 15, ultraja rigor em Curitiba, dia 8, lá no Teatro Positivo, que é aquele teatrão bacana. Muito legal. Você vai ter uma noite de rock and roll aí. Vamos pro break, Reginaldo. E aí, você vai ter uma noite de rock and roll. Obrigado.